Segura no borró Segura no borró Forró no interior é mais ou menos assim Gildêncio Araújo Música Saí mais canto, salando um miúdinho Com os minutos eu vi o cochechado Tô agafando nem se assim Tu tá querida Quero ver que tu sabe o que é que tem Tu tá querida Quero ver que tu sabe o que é que tem Zaprovisão aí ó Música 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 Música